O PSB oficializou a candidatura do ex-prefeito Carlos Piveta à Prefeitura de Votorantim nas eleições municipais de 2024 durante convenção que foi realizada no último sábado do mês de julho, dia 27. Solenidade realizada no Salão Alfa Eventos que reuniu mais de 350 pessoas entre apoiadores, lideranças políticas e comunitárias, ex-prefeitos e vereadores da região. Também presentes no evento, os presidentes de outros quatro partidos, do PSD, Progressistas, União Brasil e PDT, que ratificaram apoio a Piveta, formando a coligação Eu Escolho Votorantim. E o pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Piveta, Éric Romero, destacou a necessidade de mudança na forma de governar a cidade de Votorantim. Bom, hoje estamos aqui então dando um importante passo, de acordo com a legislação, oficializando as nossas candidaturas. A candidatura do Piveta a prefeito, de mais 60 candidatos a vereadores na nossa coligação e eu que completo a chapa majoritária. Estamos aí com uma proposta bastante interessante, compromisso com a nossa cidade, compromisso com o Votorantim. Eu acho que a cidade merece e precisa ser resgatada de vários valores que nós perdemos. Então, estamos aqui com um projeto para a reconstrução da nossa cidade e dar força à nossa população que precisa ser ouvida e que é o verdadeiro patrimônio da nossa cidade. Sim, nós fizemos aí uma coligação ampla com partidos de muita expressão, tanto nacional quanto estadual. Buscamos as importantes lideranças aqui da nossa cidade para completar essa chapa dos candidatos a vereadores. É um grande time, um time que tem a responsabilidade de reerguer a nossa cidade. Todo mundo muito empenhado, com muita responsabilidade e compromisso com a nossa cidade e com o nosso povo. O evento foi marcado por manifestações de apoio de autoridades, entre os quais o vice-governador, Felício Ramuti, que deixou um vídeo gravado e também do ex-secretário de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, ex-presidente da Secov de São Paulo e uma das principais lideranças do PSD na região, Flávio Amari. Também compareceu o vice-prefeito de Votorantim, Rodrigo Krieger, deixando seu apoio a Piveta e Erick Romero. O momento emocionante foi o apoio das esposas de Piveta e Erick Romero. A coligação Reage Votorantim também tem os pré-candidatos a vereador e vereadora, que compareceram em massa. Já o pré-candidato a prefeito, Carlos Piveta, disse em seu discurso e relatou vários motivos de estar novamente na disputa eleitoral. A forma que a cidade está sendo governada e também ouvir as pessoas que devem ser escutadas e precisam ser ouvidas. Hoje nós temos a nossa convenção, nós recebemos de um lado muita responsabilidade e a missão que o PDT, o PSB, a União Brasil, os progressistas e o PSD nos incumbem, que é justamente a possibilidade de liderar um processo de mudança em nossa cidade. E hoje nós temos essa convenção que vai homologar a nossa candidatura, mais um grupo de 60 pessoas de bem que serão candidatas a vereadoras. E a partir do dia 16 de agosto estaremos nas ruas colocando as nossas propostas. Então hoje é um momento de homologação de candidatura, um momento mais de ordem jurídica até, de protocolar, do que de momento político. Então, mas de um lado, hoje é que nós nos tornamos oficialmente candidatos desse grande grupo para fazer as mudanças que o Votorantim precisa. Uma vez já em campanha, qual a expectativa da campanha desse grupo de vários partidos? É apresentar nossas propostas para a cidade, é dizer o que o Votorantim precisa, é dizer que temos condições de fazer as mudanças que o Votorantim necessita, até dizer que o Votorantim poderia estar, a vida das pessoas poderia ser muito melhor se nós tivéssemos uma gestão competente, com experiência e principalmente que goste de pessoas.